Meus amigos, o remake de Metal Gear Solid 3, o Metal Gear Solid Delta, teve um novo trailer aí no Xbox Showcase e cara, tá muito maneiro né o jogo. Tem algumas paradas que vai dar pra gente olhar aqui especificamente no vídeo de hoje, porque nós vamos fazer um react de uma comparação que foi feita entre o jogo original e também aqui o remake. O que foram as mudanças que tiveram? Muita gente já notou que a coloração do jogo tá um pouco diferente, mas o que mais a gente consegue notar? Vamos dar uma conferida nisso aqui hoje, galera, se curtir o vídeo não esquece de deixar aquele crítico aí no like, se inscreve no canal cara, porque a gente faz vídeo aqui todo dia. Mas ó, a comparação que vai mais uma vez aqui do El Análise de Beats, cara, eu fico sempre impressionado como é que ele consegue fazer as comparações bem rápido né. Tudo bem que ele não faz um comentário tipo o Digital Foundry, mas tudo bem, ele pelo menos bota inscrita assim em algumas coisas. Então vamos dar uma conferida aqui no que ele mandou pra gente e é claro, vou estar deixando o link na descrição pra você chegar lá, deixar aquele like inclusive. Já vou mandar aquele likezão aqui pra ele, porque, pô, fez um trabalho aqui bacana pra gente dar uma conferida. Olha só, rapaziada. O jogo tá sendo feito na Unreal Engine 5, né? Então, eu não sei quais tecnologias ele tá usando, mas, pô, mano... O jogo tá muito bonito. Cara, legal é que tá muito fiel mesmo, né? Ele é um remake mais um pra um, né? Igual a gente ouviu falar que até as vozes, eles vão usar os arquivos de voz original, os dubladores não vão regravar nada. Ó, Snake teve algumas mudanças desde o último trailer, com melhorias no rosto que ele falou. Olha lá, expressão de poucas ideias, né? Aqui a gente vê a diferença na coloração, né? Aqui a coloração ela tá mais natural, enquanto que no original ela tinha essa coloração mais esverdeada. É muito uma coisa de época, assim, né? PS2, PS3, assim, eles tinham realmente uma coloração bem forte. Ó, animações foram melhoradas. Ah, ele encosta um pouco diferente, tá vendo? Em vez de ficar parado, ele já fica olhando pro lado aqui que ele quer mexer. Olha como é que mexia, né? A ponte, né? Aqui a ponte ainda mexe, mas bem menos, né? Que eu não sei se faz sentido. Na vida real ou não. Cara, se liga no bodão, mano. Olha lá o chifrão dele, que bonito. Caralho, ele tá com uma jubona também, maneiraça, né, mano? Aqui a animação, ela dá um close, né? Na animação e deram uma refinada aqui também, né? Nesse sentido. Ó, ó, ó. É que dá rasteira e o maluco gira, né? É muito foda. Vai atirar no cu dele? Não, não atirou. Aqui ele tá comparando o cenário, mas a animação realmente é tipo assim, tá a mesma coisa, mas a angulação, né? Ela tá um pouco mais dramática mesmo, mas olha só o cenário, mano. Você vê que tá bem... A geometria aqui do lugar, ela tá bem parecida, né? Tipo, o tronco ainda tá ali, tá tudo bem parecido mesmo, bem fiel. Então as cinemáticas vão ser fiéis ao original pra manter as linhas de diálogo, né? Que a gente comentou, né? Ele fez essa coisa ali embaixo. Olha só essa comparação, mano. Cara, esse vai ser um remake um pra um. Muito curioso, né, cara? É bem um pra um mesmo. Ah lá. Com a profundidade de campo. Cara, o gráfico tá tão bonito que se passa rápido assim, né? Parece até uma... Uma cena pré-renderizada, né? Olha só, velho. Tá muito igualzinho, cara. Mesmo os ângulos, mesmo estudos. É, a pessoa fala, né? Mudar... Tem muita... Não tem a direção do Kojima, né? Mas meio que tem, né? Porque é a mesma coisa. Tá a mesma parada, assim. Eles não mudaram nada. A visão do Kojima acho que ainda se mantém forte dentro da cinematografia e tal. Olha só o detalhezinho da plantinha ali no chão, né? Onde antes era só a textura. Legal que o mato, ele reagia ainda, né? No jogo original e tal. Ah lá, ele mudou um pouquinho. Pra ficar deitado assim, tá vendo? E olha como é que suja a roupa, né? Tem esse shading de sujar mesmo. Olha. Aí, vou ver um pouquinho mais se você... Olha só. Aqui a coloração dá uma diferença drástica aqui no ambiente, né? A atmosfera muda bastante mesmo. É, rapaziada. Aconteceu uma coisa similar ali com o remake do Demon's Souls, né? Eu acho que... Assim como aconteceu com o Demon's Souls, eu acho que vai ter gente que vai curtir. Vai ter gente que não vai gostar. Mas aqui, por exemplo. Aqui tá uma coloração de final de tarde. Já tá uma coloração interessante. Ali era muito amarela, né? Aqui tá uma parada mais crepúsculo. Essa cor de crepúsculo assim. Então, conseguiu manter ainda um pouco da ideia. Bastante detalhe de sangue, né? Que fica marcado ali no personagem. Será que vão deixar a Hideo Kojima Game? Não vão, né? Ah lá. Konami Digital Entertainment. E aí, mano? Será que vão... Pô, tem que deixar o nome do Kojimaço, né? Não tem como evitar colocar o nome do Kojima, Konami. Olha, cara. Pô, o gráfico tá muito bonito. Mais uma vez, questão da iluminação. Até no cenário de interior, né? Mas olha só como é que o vermelho ali da luz ficou mais presente e tal. Aqui eu acho que a luz, ela fica mais... Ela tem mais diferenciações de iluminação. Olha lá. Achei que ficou mais bonito nessa. Na outra, eu fico em cima do muro, né? Na parte da floresta. Mas aqui até que eu prefiro a do remake. E os modelos não tem nem o que falar, mano. O bom é que os modelos ficaram bem fiéis, né? Eu achei, né? De vez em quando, quando eu ia fazer um remake de jogo muito antigo, alguns personagens acabam ficando bem diferentes. Ó, o remake incorpora um novo sistema de mira. É... Do ombro. No original, só era possível mirar em primeira pessoa. Montei algumas mudancinhas aqui na gameplay, né? Acho que eles vão pegar muita coisa do Metal Gear 5 e implementar aqui. Olha lá, ó. Uma mudança boa, ao meu ver. Uma mudança boa. Mais uma vez, destaque ao cenário, né? Como é que tá muito igual mesmo. As exposições aqui das rochas, das árvores. Nossa, ficou bem melhor com a mira em terceira pessoa. Over the shoulder. Bem, bem melhor. Olha, coloração lá. A gente falou, ó. Reflexos. Nossa, tá muito bonito. Olha. Ah, ficou massa demais, cara. Ficou massa demais. Até o material do capacete, né? Não chega a ser o capacete, né? Da vestimenta que ele tem de cabeça, dá pra ver um pouco melhor, né? Como é que seria. Pô, ficou uma adaptação muito boa. É, essa parte aí que a gente vê que a coloração fica diferente por causa da luz, ó. A luz, ela preenche mais o cenário. Bastante detalhe ali, até nos cintos ali, né? As fivelas. Tá tudo bem detalhadinho aqui, né? Não sei qual versão da Unreal Engine que eles estão usando. Dentro da Unreal Engine 5, né? Mas... Eu acho que eles estão usando, sim, as tecnologias mais recentes. Ainda mais que o jogo não tem data ainda de lançamento. Olha só como é que muda muito aqui essa passagem, né? A questão da coloração. Essa cena aqui ficou muito diferente, a coloração. Ela ficou mais à noite, né? Mais escura. Então isso aí teve uma diferença. A gente teve uma comparação entre os modelos, né? Dos personagens. Cara, eu achei que ficou muito fiel, cara. Muito fiel. De novo essa passagem aí. Com a iluminação atualizada. Diz aí, rapaziada. O que vocês preferem nessa questão da iluminação? Vocês preferem uma coisa mais retrô, assim? Eu não sei se ia ficar legal, viu? Eu acho que essa iluminação mais esverdeada que tinha do original é uma coisa muito de jogos da época. Vocês concordam? Eu acho que fica mais nesse ponto, sim. Mas foi essa aqui a comparação que o É o Analista de Beats mandou aqui pra gente. Mais uma vez, o link vai estar aí na descrição pra você... Vai lá, deixa o like aqui pro cara, pô. Ele merece. Fez uma comparação bem bacana aqui, bem rápida aqui pra gente. Mas comenta aí o que você achou dessas mudanças. Eu acho que a iluminação vai dividir o público, mas eu não achei necessariamente ruim, tá? Algumas adaptações que tiveram. Em alguns casos eu achei que claramente ficou melhor o que eles fizeram aqui no remake. Já outros eu acho que vai mais a gosto do freguês, né? Depende, não é necessariamente nem melhor nem pior. Mas deixe aí nos comentários o que você achou, cara. Eu tô animadaço. O jogo ainda não tem data de lançamento. Então, provavelmente vai demorar um pouquinho pra ele sair. Eu chuto ainda, assim, por mais que eles não tenham falado, que vai ser 2025. Mas a gente vai ter que esperar um pouco mais de novidades da Konami. Comenta aí o que você achou. Curtiu o vídeo? Deixa aquele crítico aí no like. Se inscreve no canal, segue aí nas nossas redes sociais. Ficando por aqui, valeu, um abraço. Mais e fui!